E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o vereador Leônidas Leiton, aqui de Jaciara, Mato Grosso. Hoje é 16 de janeiro de 2023 e aqui eu quero falar e enfatizar algo que é muito importante sobre os maus tratos de animais aqui em Jaciara, né? E vou deixar até um número de WhatsApp aqui para vocês estarem ligando, aqui é um número oficial da Prefeitura aqui de Jaciara. E eu quero falar também, pessoal, que quando eu recebo mensagens sobre maltrato, até pessoas que mandam muitas mensagens lá no seu cidadania, o meu perfil pessoal Leônidas Leiton, entendeu? Eu passo esse número e eu posso garantir para vocês, né? Eles estão indo no local, tá? Onde está acontecendo os maus tratos. Eu já recebi aqui muitas mensagens, eu repasso adiante, aí o pessoal do meio ambiente lá vai até no local e muitas vezes com a polícia, pessoal. Então assim, passe esse vídeo aí para frente, né? Melhor tratar os animais aí da forma que tem que ser tratado, com respeito, né? Com carinho, porque é os nossos amigos aí que estão aí, né? Eu disse que é o melhor amigo do homem, mas infelizmente acontece esse tipo de coisa com eles aí. É muito triste quando acontece isso, né? Então assim, vai respondendo à justiça. É crime. Maltratos? É crime. Abandono? É crime. Então a polícia está indo na casa sim. Logo, logo eles vão começar a estar fazendo postagens aí sobre não expondo pessoas, nada disso. E sim expondo a situação, o animal da forma que está e vai começar a responder. Mostrar até crime. Então eu achei importante fazer esse vídeo aí para começar a enfatizar mais esse assunto aí porque é desumano, né? Fazer isso aí com os animais aí. Principalmente aquele povo que gosta de envenenar. Esse aí quando for pego e vai ser pego tarde ou sexta, ou tarde, vai respondendo à justiça.